Pera aí, cara, antes da gente continuar para este vídeo agora que vocês estão assistindo, cara, para um pouquinho e vem comigo aqui. Bom, eu tenho um servidor no Discord, pra quem não conhece, é o Asta Community 2.0, beleza? E nesse servidor temos aqui sorteios de nitros, robux e servidores VIPs, grátis e exclusivo pra você, meu, cara. Temos cargos muito interessantes e customizáveis, temos também VIPs com temas, beleza? E muito mais, beleza? Então se você se interessou, cara, acessa o link na descrição e vem se juntar ao Asta Community 2.0. Eu sou o Asta aqui para mais um vídeo aqui no Anime de Ventures, beleza? E hoje eu venho pra falar de vocês aqui, de um cara bem específico, tá? Que ele tem esse cosmético aqui bem peculiar, cara, acabou de ver de meu servidor aqui também, cara, eu conheço esse maluco, tá bom. Esse cosmético bem peculiar aqui, eu demorei um pouquinho pra trazer esse vídeo porque eu tava atrás dele, tá? E demorei um pouquinho pra pegar ele, mas peguei, tá? E é o seguinte, rapaziada, pra quem não sabe, esse aqui é um novo secreto, tá? Salvamento de Guts, Skook Knight, beleza? Meu personagem favorito de Berserker, eu finalmente peguei ele. Ainda não tô com a passiva boa, depois eu vou atrás pra pegar logo aquele Unixão, amanhã é capaz, beleza? E tá aí o Homem, tá? Sim, o Homem já vem direto com o cosmético. Tanto ele quanto o Issa aí, que é o personagem da Sete Esferas do Dragão, já vem com o cosmético, tá? Muito bonito, cara, olha isso. Ele tá muito bem feito, rapaziada, ele tá nem o Metal Knight, só que eu acho que tá mais bonito ainda. São muito mais, ó. Olha os detalhes, cara, muito bem feito, rapaziada, o monstro. Já tá evoluído, tá? Tá com os statusinhos mais ou menos aqui também, pá. Eu meio que dei qualquer jeito aí, só pra trazer vídeo logo pra vocês. Beleza? Ele é Physical Dark, beleza. Vambora agora testar esse carinha na prática, pra vocês verem ele na prática, tá? De quebra aqui, cara, eu acho que eu posso pôr uma Lost Vizinha nele. Vou já brincar um pouquinho. Ou essa aqui que tá no meu fundidor, rapaziada, a gente já interagir um pouquinho melhor com ele. E sim, rapaziada, ele pega nesse portal aqui, ó. Portal que você pega no Infinite de Berserker, tá? Ele pega no Eclipse Portal, aí ele vai ter a chance de dropar o King Portal. Que é um portal vermelho também, só que ele é mais vermelho. Aí nele, vem o Skook Knight, beleza? Então, vambora testar essa criança, beleza? E de quebra, testar um buffzinho nele aqui, do nosso Griftzão. Então, vambora. Certo, certo, rapaziada. Aqui já dentro do Infinite de Dragon Ball, tá? Vamos aqui já pôr ele aqui. Ele já tá aqui, na verdade, né? Mas vamos agora upar ele, tá? Ele tá aqui com 10.607 de dano, 6.9 segundos e 25.9 de range. Além do 17% de crítico bônus da Lost Vizinha, né? Agora aqui no segundo, já tá com 28.791, 6.9 e 27 de range. Mais um. Esse aqui é o ataque dele, inclusive. Ele vai com o cavalo ali, é muito bonito, inclusive. O Shiny dele, rapaziada, ele usa a armadura dourada, tá? É isso aí. E o Cosmest fica também, você fica com a armadura dourada. Tá, então vamos lá. 48.490 de dano, 6.4 segundos e 28.1 de range. Agora mais um. Ele é bem caro, tá? Todos são, na verdade, né? 75.766 de dano, 6.4 segundos e 30.4 de range. Aí ali, ó, o Strike. Esse aqui, eu juro com vocês. Quando eu peguei ele não evo, eu peguei esse ataque aqui dele, não evo, claro. E eu jurava que ele atacava ar, cara. Eu jurava, rapaziada. Agora ele tem esse ataquezinho novo aí. Queria ser um pouco mais aqui, ó, a bola dele e tudo mais, tá? Lembrando, ó, ele não pega ar, tá, rapaziada? Não pega ar, se pegasse, tava aqui, ó, flying, se pegasse, tá? É porque esse, é pelo nome do ataque aéreo, ó, tá? Mas tá bom, tá bom. Eu jurava que pegava por causa desse ataque, por causa do nome. Ó, ele pula, e tem aí. É isso, ele pula por causa disso. Então vamos lá. Agora 113.650 de dano, 6 segundos pra atacar e 34.9 de range. Mais um. 143.957 de dano, 6 segundos pra atacar e 37.1 de range. Agora é o Sword of Actuation. Vambora. Pronto, agora aumentou muito mais a bola dele. Círculo, né? Agora 196. Agora ele já usa um espadão muito bonito, cara. 196.993 de dano, 6 segundos pra atacar e 41.6 de range, cara. Pelam esses status aí. Ó, ele pega o espadão dele e tome. Nossa, muito bonito. Muito bonito esse ataque. Beleza, agora... Nossa, 25.000 útil. É, rapaziada, eu recomendo você usar uma Osh, tá? Porque senão vai ser um pouquinho difícil de upar. Mas ele é muito bom, tem status muito bom. Olha esse último... Eu acho que é o último. Eu acho que penúltimo, na verdade. Olha esse upgrade dele. Vai dar 257.607 de dano, 5.6 segundos e 43.9 de range. Cara, ele tem status muito bom, rapaziada. Eu vou pegar, tentar pegar o Unique nele. Porque, lembrando, o Unique nele é muito bom porque só dá pra pôr 2. Tá, olha só. 1, 2... Acabou, tá? É só 2. Então, o Unique nele seria muito bom, cara. Então, vamos lá. É, eu imaginei que não estaria, tá? 257.607, 5.6, 43.9. Então tá, eu já tinha falado, né? E olha isso aqui, cara. É muito dano bruto, cara. É um status muito bom, cara. E um bicho desse aqui não ter Unique... Pô, é sacanagem. É obrigação ter Unique nisso aqui. E amanhã eu vou pegar esse viado com Unique. Tá? Porque só dá pra pôr 2, né? Então, realmente... Deixa eu só confirmar aqui se não pega um arzinho, né? Pega não, pega... Pega um arzinho não, né? Pega não. Aí, rapaz. Só pra confirmar, né? Só pra confirmar. E agora, já no último upgrade dele, ele dá seus 333.374 de dano, 5.6 segundos e 46.1 de range. Rapaziada, minha conclusão final. Ele é muito bom, cara. O status dele é muito bom. Então, lembrando que só dá pra pôr 2, né? Como eu falei, então, Unique nele, cara, é com certeza a melhor passiva que você pode ter. Tá? E eu vou tentar, com certeza, todas as minhas forças, porque ele é o meu personagem favorito de Bleach. Tentar pegar Unique nesse cara, tá? Ele é Physical e Darkness, ok? E é tipo um fugitor, né? Só que não pega ar. É Ground, tá? Mas é isso aí. E agora, antes de tudo, antes de acabar, né? Claro, a gente tem que pôr o buffzinho do Erwin, mais o dele, né? Do Griffith. Pra gente ver como é que fica essa brincadeira, né? Então, vamos fazer a mágica aqui acontecer. Vambora. A gente começa a pôr aqui daquele jeitão, pai. Aqui atrás, a gente já começa a pôr aqui as leafzinhas. Nem era necessário eu te trago esses leaf. Era melhor eu te trago a Osh, né? Mas tá bom. Aí, já põe aqui mais três aqui. Seis, na verdade. Fica doze aqui o personagem pra ele absorver de uma vez. Fazer com vocês aqui, ó. Ó, se vocês quiserem já dar um padinho nos personagens, que ele já absorve mais rápido. Já pega mais porcentagem. Nossa, 99. Só a minha aqui, ó. 99. 100%. Aí, ó. Vamos ver aqui, ó. Nossa, vai dar um milhão e tanto. Deixa eu ver. Não. 666.748 de dano com o buff do grift. Beleza. Beleza. Ok. Olha isso aqui. Que absurdo, cara. Muito bom. Agora vamos misturar mais ainda. Vamos pôr agora o do Eren. Vamos pôr um. Dois. Três. Quatro. Era só três, né? Mas tá bom. Põe quatro aqui. Pronto. 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 Olha isso aqui, rapaziada. Um milhão e trezentos e trinta e três mil. Quatrocentos e noventa e seis de dano com por 5.6 segundos. E 46.1 de range. Que absurdo. E agora você imagina essa brincadeira aqui com o Unique, tá? E com o PUT ativado. Com o PUT, esse aqui ataca um segundo. Dá um milhão e trezentos mil a cada um segundo com o PUT ativado, tá? Cara, muito bom, rapaziada. Eu gostei muito dele. Ele é um bom personagem. Tem ótimos status, claro. Foda que só dá pra pôr dois, como eu falei, né? Então, o Unique nele, cara, vai ser muito necessário. E eu vou muito atrás, tá? Então, sim, aprovado. É um personagem muito bom, cara. Muito bom. Eu já posso dizer que é Metaground? Ou eu acho que a Tier List vai dizer por si mesma, né? Então é isso. Valeu, falou. E esse é o Skook Knight.